COFCO International abre vagas de emprego pelo país. A COFCO International, plataforma especializada no setor de agronegócio, abre vagas de emprego pelo país. A companhia está buscando perfis profissionais que atendam às exigências das funções. Confira! COFCO International anuncia oportunidades no país. A COFCO é uma plataforma especializada na área de agronegócio, presente em mais de 30 países. A empresa se tornou a melhor do segmento na China, atuando em todo o mundo. Dentre suas especialidades, o fornecimento do açúcar, oleaginosas e grãos são destaques. Acompanhe as vagas e regiões disponíveis para inscrição. Assistente de transporte para Sorriso, assistente de logística para Uberlândia, comprador de grãos, milho e soja para Rondonópolis, supervisor administrativo para Marcelândia, comercial, organização sênior, mesa comercial para Sorriso, analista de sistema sênior para São Paulo. Analista de logística, analista de logística pleno para Santos, assistente de recursos humanos para Santos, estagiário em recursos humanos para Santos, assistente administrativo para Uberlândia, assistente de transportes para Catalão, assistente de transportes para Jatair, comprador de comprador de grãos, comprador de grãos, milho e soja para Sinop, e assistente de operações de transportes para Uberlândia. Para se inscrever, é importante que os interessados leiam atentamente a todos os requisitos que estão sendo exigidos na função que pretende atuar, pois alteram conforme a vaga e setores de atuações. Para ocupar uma das vagas ofertadas pela COFICO Internacional, os interessados deverão acessar a página de participação e se inscrever de forma online. Todos os selecionados recebem salários compatíveis e benefícios que podem incluir Sexta de Natal, Bolsa Auxílio, Auxílio Academia, Plano Médico e Odontológico, Participação nos Lucros, Consignado, Previdência Privada, Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida. Lembrando sempre que o link e os e-mails para acesso e para vocês também entrarem em contato com as empresas estarão lá no primeiro comentário fixado. Beleza? Então, essa é a nossa informação, é o que passamos para todos no momento. A COFICO Internacional abre vagas de emprego pelo país. A COFICO Internacional, plataforma especializada no setor de agronegócio, abre vagas de emprego pelo país. A companhia está buscando perfis profissionais que atendam às exigências das funções. Confira tudo abaixo na descrição do vídeo e, como eu disse antes e reforço, os e-mails e os links para acesso a páginas das empresas estarão lá no primeiro comentário fixado. Beleza? Essa é a dica de hoje. Peço a todos que se inscrevam no canal. Ative também o sininho para que receba as notificações. Repasse os vídeos e passe informação para um amigo, um conhecido ou uma conhecida ou uma amiga, um familiar ou uma pessoa que está desempregada buscando uma vaga no mercado de trabalho. Beleza? A minha função aqui é exercer a minha condição de cidadão, criando esse canal para todos nós e divulgando vagas de empregos para ajudar a todos. Beleza? Um forte abraço a todos. Muita boa sorte. Obrigado pela audiência. Obrigado pelas inscrições. Estamos crescendo a cada dia. E eu agradeço muito cada contribuição de todos vocês. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Ad sumus.